Eu te dei meu amor por um dia e depois sem querer te perdi Não pensei que o amor existia e que também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará e nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração Na 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 na, na 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 na, na 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 Voltarei a querer algum dia Hoje eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passará Que nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Na 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 na, na 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 A CIDADE NO BRASIL Dizendo que eu não sei viver sem ti Que não sabe de mim Ei, eu sei que você gosta de falar Contar a seus amigos que assim Eu não posso viver Ei, não pense que deponha seu favor Falando por aí do meu amor Zombando de mim Ei, às vezes é melhor amar assim Que ser amado e não poder sentir O que eu sinto por ti Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Ei, pra que Querer fazer de conta e mente Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui o perdedor No seu jogo de amor Ei, não pense que eu guarda algum rancor É sempre mais feliz Quem mais amou E quem mais amou fui eu Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Ei, pra que Querer fazer de conta e mente Você ainda quer se iludir Você nunca pensou em me querer Ei, eu sei Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Ei, pra que Querer fazer de conta e mente Você ainda quer se iludir Você nunca pensou em me querer Ei 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 Seu rio em silêncio vai correr Na mesma direção Eu vou porque Depressa em minha vida anoiteceu Escureceu demais Eu não vi você Eu só tenho um caminho E não posso, Senhor Vou mudar meu rumo Assim me acostumou Posso me de uma vez Eu não posso ficar Preciso voltar Neste lugar comum Sem medo cedo ou tarde a gente tem Que enfrentar eu sei O que é difícil Porém se no momento fraquejar O vento irá soprar E o chão vai se abrir E o chão vai se abrir Se alguém me seguir Verá que eu não minto Verá que eu não minto Verá o que sinto Não pretendo esperar Você se lembrar O que eu disse O que eu fiz Eu só sei um caminho E não sozinho Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Vou Posso me de uma vez Eu não posso ficar Preciso voltar Neste lugar comum Neste lugar comum Eu só tenho um caminho E não posso, Senhor O que é que há? O que é que tá se passando Com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba Sem choque Pra que eu te perceba Num toque das mãos O teu coração O que é que há? O que é que há? O que é que há? Tanto tempo Você não procura Meu ombro O que é que há? Por que será que esse fogo Não queima o que tem Pra queimar? Que a gente não ama O que tem pra se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa Os espaços vazios Me arranca Dessa ansiedade Me acolhe Minha calma Em teus braços Macios O que é que há? O que é que tá Se passando Com minha cabeça? O que é que há? Telefona Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa Os espaços vazios Me arranca Dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços Macios Macios O que é que há? 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 Deus, eu já sei que você anda muito ocupado Mas eu preciso de ajuda Não dá pra aguentar Meu coração está fechando Batendo sem jeito Deus, esse nó na garganta Vai me sufocar Ela se foi me dizendo As coisas mais loucas Que não sentia mais nada Que o sonho acabou Eu já sabia de tudo Eu já sabia de tudo e fingia não entender Eu já sabia de tudo e fingia não entender Deus, eu já sabia de tudo e fingia não entender Eu já sabia de tudo e fingia não entender Deus, eu já sei que isso tudo parece mentira Mas a verdade machuca Mas a verdade machuca Eu já sabia de tudo e fingia não entender Descobrir se ela está feliz E se algum dia pensou que também já foi minha Será que hoje ela tem um amor bem melhor que o meu? Ou descobriu sem querer que o seu grande amor sou eu? Deus o que fazer? Se ela foi com ele Levando minha vida E tudo que eu sonhei Deus o que fazer? Se ainda gosto dela E nada tem sentido Nada tem valor Deus o que fazer? Se ela foi com ele Levando minha vida E tudo que eu sonhei Tchê-larararararará Tchê-larararará Tchê-larararáará De tanto correr pela vida, Senhor Me esqueci que na vida se vive o momento De tanto querer ser em tudo primeiro Me esqueci de viver os detalhes pequenos De tanto brincar com os meus sentimentos Vivendo de aplausos envolto em sonhos De tanto cantar minhas canções ao vento Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto cantar ao amor e à vida Eu fiquei sem amor uma noite de um dia De tanto brincar com quem eu mais queria Eu perdi sem querer o melhor que eu tinha De tanto ocultar a verdade com mentiras Enganei sem saber que era eu quem pedia De tanto esperar o que eu nunca oferecia Hoje vivo a chorar o que eu sempre temia Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto correr pra roubar o tempo ao tempo Esquecendo até dos melhores amigos De tanto lutar sem pensar no fracasso Descobri sem querer Que eu vivi sem motivo Me esqueci de viver 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 Você, de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então O que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Você De uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Baby Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para te esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso Oh, 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 oh Baby, nossa relação acaba-se assim, como um caramelo que chegasse ao fim. Na boca vermelha de uma dama louca, pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixa a porta aberta quando for saindo, você vai chorando e eu fico sorrindo. Conte pras amigas que tudo foi mal, nada me preocupa de um marginal. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Baby, nossa relação acaba-se assim, como um caramelo que chegasse ao fim. Na boca vermelha de uma dama louca, pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixa a porta aberta quando for saindo, você vai chorando e eu fico sorrindo. Conte pras amigas que tudo foi mal, nada me preocupa de um marginal. Conte pras amigas que tudo foi mal, nada me preocupa de uma dama louca, pague meu dinheiro e vista sua roupa. Conte pras amigas que tudo foi mal, nada me preocupa de uma dama louca, pague meu dinheiro e vista sua roupa. Conte pras amigas que tudo foi mal, nada me preocupa de um grande louca. Oh, 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 oh Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL 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 de se amar fica tão fácil de se amar fica tão fácil de se amar já faz tanto tempo que eu deixei de ser importante pra você já faz tanto tempo que eu não sou o que na verdade eu nem cheguei a ser e quando parti deixei ficar meus sonhos jogados pelo chão palavras perdidas pelo ar lembranças contidas nessa solidão eu já nem me lembro quanto tempo faz mas eu não esqueço que te amei demais pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você fomos tudo aquilo que se pode ser meu amor foi mais do que se pode crer e nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você tentei ser feliz ao lado seu fiz tudo o que pude mas não deu e aqueles momentos que guardei me fazem lembrar o muito que eu te amei e hoje o silêncio que ficou eu sinto a tristeza que restou há sempre um vazio em minha vida quando eu relembro nossa despedida eu já nem me lembro quanto tempo faz mas eu não esqueço que te amei demais pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você fomos tudo aquilo que se pode ser meu amor foi mais do que se pode crer e nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você eu já nem me lembro quanto tempo faz mas eu não esqueço que te amei demais pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você fomos tudo aquilo que se pode ser meu amor foi mais do que se pode crer e nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você quando entra setembro e a boa nova andar nos campos quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez já sonhamos juntos semeando as canções no vento quero ver crescer nossa voz no que falta pra sonhar já choramos muito muitos se perderam no caminho mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera abre as janelas do meu peito a lição sabeu de cor só nos resta aprender do meu peito Quando entrar setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou juntos outra vez Já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custa inventar Uma nova canção que venha nos trazer Só de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de qual Só nos resta aprender Abre as janelas do meu peito Abre as janelas do meu peito Abre as janelas do meu peito Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como eu sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir a mão Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Se eu pudesse não ser como eu sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir a mão Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Duas vezes você Ai como eu queria Ai como eu queria Voltar ao passado Cantar com os meus amigos Pra você fazer serenados Pra você fazer serenata Você acordar com os meus amigos Você acordava com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijar Abria janela e me beijava Depois de eu te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Quase chorando eu ia embora Onde está minha alegria Onde está minha alegria Onde está minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Jogar fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de eu te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos Pareço um menino Deitado em seu colo O mundo não me surpreende Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri Depois de você descobri Que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você Depois de você descobri A dor que existe A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho E a tristeza vai embora A gente se adora E a tristeza vai embora E aí